Segura o fogudo, papai! Ah, queria ver se fosse uma moça bonita. Ai, irmão, pode ser bonita, feia, desdentada e o tiquinho crava. Ué, cara? Ih, olha só, minha última vítima foi embora e chegou a próxima. Prepara o lenço pra eu chorar, hein? Ah, tá bom. Ih, como foi, tá com saudade da série B? Eu dei mole e perdi pro Fluminense, cara. Tomou a taca do Dinizismo? Ah, mano, meu time jogou mais, perdendo por azar. Azar foi do Tenacílio, isso sim. Ah, tu tentou ser caí. É, é, já fez o L hoje? Ah, não. Opa, opa, fez o L hoje, baixo? Ah, calma aí, cara, tu deu sorte. Sim, por sorte que tu quase falei pra me vender o canto pra acabar com você. Pô, cara, menos, na moral. Hoje, irmão, não pode ver o Vasco que já mete o canto. Eita, o gol do Lei do Ace é complicado, né? E o quê? Pô, depois de eu tomar gol de Lei do Ace é pior do que eu tomar chifre. Esse Vasco é engraçado, encheu o saco a semana inteira com o negócio de ingresso de Ah, minha torcida vai alantar aqui, não sei o quê. E o topo. Pra passar aquela vergonha, é melhor ter visto em casa. Ah, calma a boca, irmão. Na moral, parece que tu ganhou título. Vem falar em título, vai, não ganhou título de cheirinho renovado, né? Verdade, cara, eu já tô até aqui com esquema pra zoar eles. Pra zoar? Beleza, mas é, olha os caras chegando aí. Qual é, minha rapaziada? Eu sei que vocês estavam com saudades, mas o Malvadão voltou, hein? Pô, gastou uma caixa inteira de Nelsoro, né? Nelsoro? Pra quê, cara? Pra sentir mais cheirinho. Porra, bota fofo. O cheirinho voltou ainda. Ah, irmão, vocês querem me me zoar é sacanagem, né? Não só, gente. E aí, Varmão? É você que é o Malvadão? Ah, mano, tô de sacanagem, cara. Qual é, cara? Pô, eu tenho time pra jogar pra te ver a vida toda, não. Ah, irmão, na moral, vocês querem me zoar é foda, pô. Pra cada mundial tem que ganhar a Libertadores e vocês nem param pra não ganhar. Na moral, vou, nem tem meu pé. Vai lá, vai mesmo, cheirinho. Vascudo? Qual é, cara? Faz velho aí, papai. Tá, qual é, mano?